O que é de interesse da comunidade? Vira notícia a partir de agora, na noventa e nove vírgula um. Estúdio Atualidades. Oferecimento Ravena Jeep, sua concessionária Jeep para Jaraguá do Sul e região. Agora é Ravena Jeep. Estúdio Atualidades. Olá, muito bom dia a você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Estúdio Atualidades, o seu informativo matinal de todas as manhãs, trazendo informação e entretenimento no seu rádio. Quem está comigo é ele, Sérgio Roberto. Bom dia, Sérgio Roberto. Bom dia, William. Bom dia, nossos ouvintes. Deixa eu abrir as cortinas aqui. Por favor, por favor. Estamos com frio, mas as cortinas podem ser abertas, né? É verdade. Muito bem. Vamos lá, né? Hoje, nessa terça-feira, gelada, vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um. E o que se comemora hoje, meu caro William? Ah. Hoje é dia do pescador amador, dia do telefonista, dia do dublador, é dia do papa hoje também. Dia do papa? Dia do papa. Olha aí, ó. E dia do... Seus papa merda. Dia do engenheiro de petróleo. Dia do engenheiro de petróleo. Muito bem. São muitos dias que são, muitas datas que são comemorados ou comemoradas hoje, né? Nesta... Hoje é terça, né, querido? Terça-feira. É terça-feira. Quem é essa daqui? Essa é a Aracida, né? Aracida top term. O pessoal do Chá que deixou ontem. Ah, entendi. Vamos falar de notícia? Vamos às principais notícias do dia. Cidades de Santa Catarina suspendem aulas por conta de frio intenso. Quase setenta mil pessoas não retornam para tomar a segunda dose da vacina. Morte de mãe e bebê após cesárea de emergência comove cidade de Santa Catarina. Mais de nove bilhões recuperados atestam a ser da Lava Jato. Mortes por Covid no Brasil em vinte e um ponto dois por cento. Caem vinte e um ponto dois por cento. Em apenas uma semana, dólar em queda, fechando a menos de cinco reais. Ministro faz apelo para que a população poupe energia e água. E senadores querem explicação de Bolsonaro por causa da compra da Kobachim. Isso e muito mais no Estúdio Atualidades que está entrando no ar. Estúdio Atualidades Agora são sete horas mais dezenove minutos. Sete e dezenove, meu querido Sérgio Roberto. Vamos falar de notícia, vamos falar de informação. Olha, ontem teve um pronunciamento, ocorreu um pronunciamento na rede nacional, na cadeia nacional de rádio e TV, do ministro Bento Albuquerque, o ministro que pediu para que a população poupe energia e água. Isso porque o Brasil está vivendo uma crise hídrica. Ou seja, já está algum tempo sem chover, isso causa uma preocupação. E essa preocupação, claro, é justa. Haja vista que sem água, sem chuva, o que vai acontecer? Vai faltar, pode faltar energia. Claro que o ministro fez questão de ressaltar que, antigamente, quando tivemos um apagão, você deve lembrar que nós tivemos um apagão, Sérgio. Sim. Nós dependíamos aí mais de 80% da energia hídrica, das termoelétricas. Agora, aliás, das hidrelétricas, termoelétricas não tem nada a ver com água, das hidrelétricas. E agora não, agora nós dependemos apenas 61% ou 62% da água para gerar nossa energia. Já temos fontes renováveis, incluindo energia solar e eólica. Então, assim, por um lado, temos aí dias melhores no que diz respeito à geração de energia. Por outro, temos que nos preocupar, porque na região centro-oeste está difícil de chuva. Até dá aquela garoazinha de molhar bobo, mas nada o suficiente para conseguir renovar os estoques das represas que estão baixos. Agora são sete horas mais vinte minutos, sete e vinte. Está frio. Vamos falar de previsão do tempo? Vamos lá? O senhor está com a boca cheia? Não consegue falar? Estava tomando um gole de água. Vamos lá. Vamos lá. Agora, Estúdio Meteorologia. Oferecimento, DVC Distribuidora. Qualidade Premium em produtos para estética automotiva. O pessoal está reclamando, está com ruído o áudio. Dá uma bisoiada aí, Sérgio Roberto. O senhor é o nosso técnico? Acho que eu já sei que é bom. Está pegando o áudio da câmera, não está pegando o áudio do microfone. Altere lá. Vocês mexem no chá da cinco e depois não resolvem. Vocês não. Vocês do chá. Agora deve ter melhorado. Não sei. Vamos ver. Deixa eu ver. Mas vamos falar de previsão do tempo? Ainda bem que eu não falei besteira aqui. Já pensou? Vamos falar de previsão do tempo. A Camila Cardoso que nos traz informações. Bom dia, Camila. Bom dia, William. Bom dia, Sérgio. Uma terça-feira em que o sol retorna para a região norte do estado. Mas mesmo assim, a gente tem um dia de temperaturas baixas. O amanhecer de hoje, William, só não está mais frio porque a última noite teve bastante nebulosidade. E a tendência é que a tarde de hoje tenha máximas aí oscilando por volta dos 15 graus para vocês em Jaraguá do Sul. Os próximos dias, William, serão de tempo firme, com sol aparecendo na região, um pouco mais de nebulosidade ali na quinta-feira. E o próximo amanhecer deve ser mais gelado do que hoje. Já que amanhã, William, as temperaturas ficam por volta dos 5 graus no amanhecer. E essa é a tendência para a semana. Frio mais intenso hoje, terça-feira, na quarta e quinta-feira. E a tarde da sexta-feira que já deve ter temperaturas mais próximas de 20 graus. Mas até lá, ainda vamos enfrentar temperaturas bastante baixas, especialmente na noite, madrugada e primeiras horas do dia. Camila Cardoso, direto de Florianópolis, para o Estúdio FM, a número 1 do seu rádio. Estúdio Meteorologia DVC Distribuidora, qualidade premium em produtos para estética automotiva. O seu carro merece a qualidade de nossos produtos. Shampoo, cera, hidratante para couro, detergente para limpeza pesada e muito mais. Conheça a loja especializada em produtos para o seu veículo. DVC Distribuidora, na Prefeito Valdemar Gruba, número 1311. Para saber mais, ligue 3271-8001. Ou acesse as redes sociais. DVC Distribuidora. Quer uma maneira fácil de fazer o seu exame de visão? Centro Visual Jaraguá. Há 15 anos, em Jaraguá do Sul e região, conta com dois optometristas pós-graduados não médicos, especializados em exames, terapias visuais e lentes de contato. Eles farão um exame completo para lhe conferir o grau para corrigir sua visão. Tudo com tecnologia de ponta, dificuldade de enxergar de longe ou de perto, dor de cabeça, cansaço visual. Centro Visual Jaraguá. Em Jaraguá, no centro e na Barra. E também em Guaramirim. Agendamentos 3373-0503. Põe o quê? Põe na estúdio. Chegou a Central de Vendas Rouga em Jaraguá do Sul. Um ambiente aconchegante, climatizado e com estacionamento gratuito. Conheça o Soft São Luís, o mais novo lançamento na região. Além de todas as opções de apartamentos e as condições exclusivas que a Rouga oferece. Agende uma visita com o seu corretor. Avenida Prefeito Valdemar Gruba, 1399, no bairro Paipendi. Loga. Morar bem, faz bem. Estúdio Atualidades. Jornalismo com interesse coletivo. Estúdio Atualidades. São sete horas mais vinte e cinco minutos. Não estamos no Facebook. Deu um probleminha ali. Então, não estamos no Facebook. Estamos somente pelo rádio. Então, você que nos ouve normalmente ou nos assiste normalmente pelo Facebook, por hora, não estamos por lá. Olha, ontem os senadores que integram a CPI da pandemia pediram explicações ao Supremo Tribunal Federal sobre a compra da Covaxin. O que aconteceu? Os parlamentares pedem para que Bolsonaro seja culpado, seja responsabilizado, por suposto crime de prevaricação que teria sido cometido por Bolsonaro na compra da vacina Covaxin. parlamentares estão pedindo esta apuração, né? Eles alegam que o presidente foi alertado pelo Luiz Miranda, deputado, no que diz respeito ao que estava ocorrendo, a uma suposta irregularidade na compra de vacinas e que não teria feito absolutamente nada. É o que alega o deputado. O presidente, por sua vez, diz que não, que não tem nada a ver com isso, que não tem envolvimento, que não tem culpa, enfim. Mas agora caberá ao PGR, a Procuradoria Geral da República, verificar a situação e quem deve relatar este caso é a ministra Rosa Weber. Então vamos aguardar, vamos ver quais serão as definições, mas o pessoal lá está querendo ferrar com ele de tudo que é jeito, de tudo que é jeito. 7 horas 26 minutos, 7 e 26. Agora falando em CPI e tudo mais, vocês devem estar percebendo uma vontade exacerbada, uma vontade danada de derrubar não só o trabalho que foi feito pelo, até então, juiz Sérgio Moro na Lava Jato, como pelos demais partícipes desta operação, tentando desqualificar a operação Lava Jato. Agora, nas últimas horas eu fui pesquisar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, do quanto que já foi recuperado pela Lava Jato. Até agora, 9,1 bilhões que foram surrupiados dos cofres públicos federais nos governos do PT, incluindo da Petrobras, em todas as varas federais da operação foram recuperados. 9,1 bilhões. Segundo as previsões do Ministério Público Federal, devem ser devolvidos mais 32 bilhões através de multas, acordos e tudo mais. Ações da Lava Jato no próprio STF já renderam 800 milhões em multas pagas, além de 607 milhões já devolvidos pela roubalheira. Ainda há valores da roubalheira identificados pelas autoridades no exterior, ao menos 137 milhões de dólares e 1,44 milhões de euros. Apenas em acordos de leniência, as empresas corruptas que fizeram seus depoimentos, já são 12,7 bilhões de reais recuperados para a União. Será, meus amigos, que todo esse dinheiro foi em vão? Será que todo esse pessoal devolveu isso por benevolência, por pena, por dó, por vontade de fazer algo pelo Brasil? Ou será que realmente a Operação Lava Jato estava certa? Agora, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem? Simplesmente derrubam decisões, derrubam processos, inocentam pessoas, como se nada que foi feito tivesse valor. Este é o nosso Brasil. Sete horas, mais vinte e nove minutos. Temos alguma coisa por aí já, meu querido Sérgio Roberto? Algumas participações dos nossos ouvintes aqui, né? Tem bastante, aliás, já, né? Vamos ver aqui, cadê a dona... Será que a dona Rosane não mandou? Será que ela não mandou? No meio de tantas mensagens... Além de não funcionar o Face, dona Rosane não mandou? Tá aqui, ó. Dona Rosane Dalma, aqui, ó. Bom dia, William Fritz, que bom dia, Sérgio Roberto. Uma abençoada terça-feira para todos nós. Rosane Dalma e Família Três do Norte. Hoje é dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um. Aí, ó, ela não abandona a gente jamais. Jamais. O que mais? Temos aqui a dona Terezinha, lá em Massaranduba. Uma ótima terça para vocês. A Letícia, de três aninhos, escutando a noventa e nove ponto um. Aquele lado... Cancelando, os caras também estão errados. Aquele lado... Quem em Santa Catarina... É, lá é hoje. Alexandre Vilalesa, abraço aí, pessoal, do Jaguaras Pesca. Um abraço. O áudio está estranho e a gente está... Vamos resolver aqui. É, nós já tiramos do áudio. É. Agora sim, o CPF do Lázaro foi cancelado com sucesso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. É. E a Roberta não está falando. É, mas vamos... Já, daqui a pouco... Hoje não vai ter. É. Hoje não vai ter a transmissão aí pelo Face porque tem que ser arrumado, né? Nós não gostamos de nada, meia boca. Tem que ser arrumado. Sete horas, trinta minutos, sete e trinta. Você já tomou sua vacina, Sérgio Roberto? Não, ainda não. Não? Não. Você sabia que quase setenta mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose? Pois é. Dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde apontam que quase setenta mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Tomaram a primeira, quando deu prazo para tomar a segunda, simplesmente não foram, não apareceram, deixaram o prazo passar. E aí, meus amigos, é como se vocês não tivessem tomado, porque apenas uma dose só não vai adiantar, a menos que você tomou a Janssen, que aí é uma única vacina, uma dose só. De resto, meus irmãos, vocês têm que tomar as duas doses, senão não vai adiantar. Então, atenção, você que está aí me ouvindo, tomou apenas uma dose, já deu prazo para a segunda dose, vacine-se logo. Chegou mais de um milhão de doses da Janssen, vacina americana, baita vacina, uma aplicação apenas, a mais efetiva de todas, sem dúvida alguma, pelas pesquisas. E o que o pessoal está fazendo? Está aplicando nos moradores de rua e no interior, que são aquelas pessoas que muitas vezes acabam tendo um pouquinho mais de desleixo, que acabam perdendo prazo, não conseguem os moradores de rua, não tem como saber se vão estar na mesma cidade para tomar. Então, esse pessoal já está ganhando da Janssen, que é uma dose só, 15 dias, tudo certo, bola para frente, pau na máquina. Na verdade, todas elas deveriam ser uma dose só, né, Sérgio? É, deveriam conseguir a mesma tecnologia da Janssen para tomar uma dose só, porque agiliza o prazo, né? Agiliza o prazo muito mais rapidamente, poderemos voltar à normalidade, muito mais rapidamente. Sete horas mais trinta e dois minutinhos, sete e trinta e dois, o que mais, meu querido? Daniel, participando aqui, agora começou o mimimi dos esquerdopatas, movimento dos recursos que defende sua bandidagem, estão falando que a polícia exagerou contra o Lázaro, né? Daniel lá de Joinville, a dona Nisse também passando aqui, ótima terça, o André Dias. Ô, nosso querido André Dias, e deixa eu lembrar vocês que no sábado nós teremos, já temos uma programação de entrevistas no sábado, nós vamos entrevistar o técnico do atletismo de Jaraguá do Sul e a atleta Jaqueline Hartmann, que ganhou aí o prêmio de campeã estadual de atletismo, olha só que legal, Jaraguá do Sul, né? Com atletas de ponta que estão representando nossa cidade e trouxeram pra Jaraguá o título de campeã de atletismo de Jaraguá do Sul, vai estar ela e o técnico aqui no sábado e nós também vamos repercutir durante essa semana a morte do Benjamim, tá? Não achem que eu vou me calar sobre esse caso, não. Eu já estou com este caso, um bebê que morreu em Jaraguá do Sul, a família alega erro de procedimento no hospital, nós com muita cautela, com muita calma, com muita serenidade, vamos ouvir a família, vamos ouvir o hospital, pra daí trazer aqui pra estúdio o que realmente ocorreu, o que aconteceu, se foi, se não foi. Agora, já existe um laudo produzido no IML que vai trazer a verdade, que vai trazer luz a estes fatos. Pra quem não sabe o que aconteceu, o Benjamim é uma criança especial que foi levada ao hospital aqui de Jaraguá do Sul para colocar uma sonda e o pai alega que essa sonda foi colocada de forma errada e teria ido para o pulmão, né? E aí o pai foi alimentar a criança através da sonda e fez a aplicação de leite e esse leite foi pro pulmão da criança porque a sonda, segundo o pai, teria sido colocada de forma errada e essa criança acabou falecendo, né? Então nós vamos trazer ainda essas informações com muita calma e muita cautela, ouvindo sempre ambas as partes. São sete horas mais trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro. Falando ainda sobre morte, infelizmente, né? Uma morte que também chamou atenção. Adélia Alves Nunes, de vinte e quatro anos, estava internada no hospital São Roque, em Morro da Fumaça, com Covid. E devido a piora no quadro de saúde, a equipe médica teve de realizar um procedimento de emergência. Ela estava grávida de sete meses quando descobriu que estava com Covid. Ela e o esposo estavam felizes com a chegada da primeira filha, porém, no domingo, este sonho foi interrompido. Devido a complicações da doença, uma cesárea de emergência teve que ser realizada, mas a mãe e a bebê acabaram falecendo. A comunidade está abalada, especialmente as pessoas que os conheciam. Era um menino, líder do grupo de jovens da Igreja Evangélica, foi uma paulada na comunidade, um sentimento de tristeza. É o que disse um radialista lá da região de Morro da Fumaça. Então, esta mãe, de 24 anos, grávida de sete meses, internada, que teve complicações inerentes ao Covid, os médicos optaram por fazer uma cesárea de emergência e, infelizmente, nem ela, nem o bebê sobreviveram. Acabaram falecendo em decorrência de complicações da doença que também tiveram de... ou que fez com que ela teve... que ela tivesse de passar por um procedimento de parto, de emergência, né? Através de uma cesariana. Nossos pesares a toda a família lutada. São sete horas e trinta e seis minutos, sete e trinta e seis. O que mais que nós temos por aí? Bom dia, é... Conterrâneos, Sérgio, em nossa cidade, amiga de Porto União, está fazendo menos dois graus agora, né? Nós estamos aqui muito bem. Fala pro Fritz, que é o Lucas. Aliás, a equipe da Estúdio está muito bem representada aí, né? Muito bem, né? A Suzana e tudo mais. Continua com o áudio da câmera. Eu acho que seria interessante tirar lá, Sérgio. Tomei a visão daqui. Tire fora. Antes que a gente fale alguma besteira e saia no ar. É, então tá. Então vamos cancelar. Vamos derrubar. Vamos derrubar até ajeitar, né? Então tá. Isso, não tem problema. É tanto mouse. O Sérgio tem cinco mouse pra lidar. Cinco mouse, agora ele acertou. Isso, agora acertou o mouse. E pronto. Já acionamos nossa equipe de oitenta e quatro técnicos. Já estão chegando por aí. O que mais, meu querido? Tem mais um audiozinho aqui? Agora mudei o mouse aqui. Agora acertou o mouse. Oi, bom dia. É da rádio aqui de Jeraguá do Sul, Santa Catarina. Eu gostaria de entrar em contato com o Willian. Como é que eu faço jornalista? Só pra fazer uma denúncia sobre da empresa Acetengo. A forma que ela trata o funcionário. Você tem como me responder, por favor, com gentileza? Eu vou responder o senhor. Vou responder o senhor, sim, senhor. Vamos verificar o que tá acontecendo, né, Sérgio? Isso aí, Lair da Figueira também tá aqui participando. O Giozano, Iriniópolis, Santa Catarina. Amanheceu bem gelada também. Muito frio. Ali subindo aqui da serra, aqui de São Bento pra frente lá, é gelado, né? É gelado, né? É gelado. É verdade. Aliás, tem muitas cidades que suspenderam as aulas, Sérgio, por causa do frio. Você sabia disso, não? Ah, é? A orientação é válida pras escolas que integram as coordenadorias regionais de educação de Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Curitibano, Dionísio Serqueira e Tapiranga, Joaçaba, Lages, Mafra, Maravilha, Palmito, São Bento do Sul, São Joaquim, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Seara, Videira e Xancherê. Porque nessas cidades não tem aula por causa do frio, né? Em Jaraguá do Sul poderia não ter trabalho por causa do frio, né? Mas o que é isso? Aqui nem é tão frio, né? Ah, não é frio? É? Deixa o teu chuveiro queimar pra cima. Olha lá, lá pra cima, menos dois graus nesse momento. Menos dois graus? Menos dois graus. Isso sim é frio. Quanto que está aqui fora, segundo nossos termômetros? Aqui deve estar uns... Verifique aí na nossa estação meteorológica. O termômetro está marcando sete, a sensação térmica deve estar uns cinco. Quanto marca o relógio da matriz? É, o relógio da matriz. Você já ouviu a música? O relógio da matriz lá do meu bairro. É, rapaz, você acha que eu não sei? Trio Parada Dura. É do Trio Parada Dura? Eles cantam também. É, eu ouvi o Che Garotes cantando. Ah, é? Aliás, hoje o senhor poderia ter iniciado o programa com a música Let It Go. Eu não tenho o programa. Ah, o Estúdio Atualidades? O Estúdio Atualidades não é meu, é nosso. Ah, é nosso. É nosso, né? Let It Go, Let It Go. Let It Go do... Frozen. Frozen, né? Você quer brincar na neve. Não temos essa música aqui. Você quer brincar na neve, Sérgio? Não, não quero. Tudo bem. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já. Em junho, na Ravena Jeep, ofertas incríveis com maior estoque de Jeep Zero Kilómetro. O veículo mais vendido, mais seguro e tecnológico do mercado. A pronta entrega, na compra varejo, Jeep Compass Limited Flex 2.0 2021, com descontos de até trinta mil reais. Para CNPJ ou produtor rural, Jeep Renegade Longitudium Limited Flex 2021, com até vinte mil reais de desconto. Para PCB, Jeep Compass Turbo Diesel 2021, com descontos de até quarenta e dois mil reais. Apenas Jeep. Na Valdemar Gruba, dois mil e vinte e um. Fone Watts, três três sete meia cinquenta e oito trinta e três. Fala Comunidade, Fala Comunidade. O canal direto entre você e a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Olá, aqui é a Helena. Gostaria de saber se médicos veterinários podem ser chamados para auxiliar na vacinação contra a Covid, uma vez que trabalham com saúde pública. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a Covid-19 está sendo realizada por uma equipe de técnicos capacitados para esse serviço, seguindo uma escala adequada e suficiente para a demanda de público que vai até a central de vacinas montada no Parque Municipal de Eventos. Não foi constatada até agora falta de profissionais para ministrar as doses. Mas caso haja essa necessidade, parcerias podem ser estabelecidas com instituições de ensino da área da saúde. Fala Comunidade, Fala Comunidade. O canal direto entre você e a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Estúdio Atualidades. Jornalismo com interesse coletivo. Sete horas mais quarenta e um minutos, sete e quarenta e um. E olha, notícia boa. O dólar abriu a semana em queda e fechou o dia vendido a quatro e noventa e dois. Rapaz, há alguns meses atrás aí, em novembro, o dólar estava cinco e sessenta, cinco e oitenta. Agora, quatro e noventa e dois. Na verdade, notícia boa para quem compra coisas de fora e para quem sabe que alguns preços podem baixar porque muita coisa é regulada pelo preço do dólar. Notícia ruim para quem exporta, né? Para quem exporta, não é notícia boa. Agora, eu não vou. Não faço as coisas. Agora, para quem vai para o Paraguai, é um precinho bom, né? Quatro e noventa e dois, não. Eu não faço as coisas. Não, não, não. Não faço. Sou contra. Mas se você souber alguém que estiver indo meio logo, me dá uma lua, né? Não vejo a hora de Paraguai. Sério, Jogamento. Aliás, não é crime, né? Se você trouxer dentro da cota, não é crime. Não é crime. Você já foi para o Paraguai alguma vez, não? Fui duas vezes. Rapaz, deixa eu te contar, então. A última vez que eu fui, fui lá com um tênis da Asics, bonito, né? Peguei uma chuva lá, rapaz. Mas inundou aquelas ruas centrais da Idade Leste. Soltou a sola do meu sapato. Tive de comprar um... Ainda bem que estava no Paraguai, que é barato. Tive de comprar um tênis, né? Pô, mas daí o tênis Adidas, 60 reais. Eu falei, isso não está certo, né? Tudo bem. Aí eu comprei um outro lá, um Xing Ling, mas está até hoje durando. Está até hoje durando. Mas é bom. É uma viagem divertida, gostosa. É, legal. É legal. Próxima vez que eu for, eu vou te levar. Os carinhas vêm vender meia para você ali, né? Para mim vieram oferecer Viagra. Viagra. Não sei se tem cara de brocha, mas... É, eles vão pela cara do cliente, né? Ah, sim. Para você oferecer o que? Peruca, né? Meia, meia. Meia, 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 meia. Todo lugar. Em Idade Leste, você não pode entrar. Você até pode, mas quase ninguém entra com o carro. É mais de táxi. Agora, eu já fui em Salto de Guairá, que é do lado de Guairá. Lá você entra de carro. Rapaz, para eles não riscar o teu carro, é meia. E eu me arrisquei de comprar aquelas meias. Eu uso meia 100% algodão. É comprada aqui na Havan. 100% algodão, né? Agora, aquelas meias que os caras vendem, elas dão um chulé porque não transpia. Não, é. Porque não sei lá que material. Agora, eu vi uma coisa muito... Ali naquela vilazinha onde você chega ali, na frente daquele shopping Monalisa, né? Sim. Tem uma... É uma confusão ali de trânsito e moto e carro. Lá é tudo. O cara, um carro bateu, encostou no cara da moto, o cara da moto deitou a moto assim e já sacou a arma, se apontou para ele. Que que é isso? Que que é isso? É lá todo mundo armado, sem capacete. Ali é fora de controle. É outro mundo. É outro mundo. Olha, notícia boa. As mortes por Covid no Brasil caíram 21,2% em apenas uma semana. O Brasil segue registrando melhora significativa nos números com avanço da vacinação acelerada. Lá em Goiás, onde é que eu estava, em Águas Lindas de Goiás, lá onde é que estava o Lázaro, a Prefeitura e o Governo do Estado liberou vacinação para a imprensa. O pessoal lá que estava na cobertura, estava tudo se vacinando, né? Estavam todos vacinados. É isso? 744, 744. Temos mais alguma coisa por aí, meu querido? Temos. Temos o pessoal participando com a gente no nosso 984027371. Pessoal mandando aqui a temperatura. A temperatura, a Rosana, minha terra está bem gelada. Deixa eu ver aqui onde é a terra dela aqui. Canoinhas. É, Canoinhas está zero. Canoinhas é gelada, gelada. Zero grau. Bom dia, Sérgio e Luiz. Bom dia, Sérgio. William Frito, quer dizer. Ó, a partir de hoje está decretado o término de tomar banho, tá? Até a volta do verão em Santa Catarina. Com esse frio, bate, ninguém merece. Um bom dia, um bom trabalho. Deus do Tadanova. Muito bem, um abraço, meu irmão. Não tem o nome aqui. A Welson, de São Bento, estava a menos um. Aqui no relógio da divisa com Jaraguá, com Guaramirim, está marcando quatro graus. Eita! O Benício. Benício no busão. Oi, seu amigo Benício. Vim de trabalhar, porque estou no estúdio. Vem aqui tomar aquele cafezinho com nós. Center Lanch. Ó, vamos chegar lá no Center Lanch. Center Lanch é bom, hein? É. Onde fica o Center Lanch? Center Lanch aqui, do lado do shopping ali, né? É, lá onde é que fica o Baratieri. Onde fica o Baratieri, na calçada da Flama. Na calçada da Flama. O Baratieri tem um vozerão, né? Tem. Daí, Fred, é o Clomerson, mais conhecido como jacaré. Viu, queria fazer um... Pra vocês verem o que vocês me dizem ali, ó. Aqui, do viaduto do Vieiros, aqui, cara. Embaixo ali, está uma vergonha, já está pra dois, pra três meses. Quase estão mexendo ali. Um buraquedo, cara. Cada vez mais pior ali, aquele buraco pra passar ali. E os caras já antepassam ali. Os caras estão todos sentados, cara. Na beirada, descalçada, tudo. Nem pra trabalhar, não trabalham. Por que eles começam a coisa e não terminam? É. Isso é uma vergonha. Complicado isso daí, viu? É complicado isso daí. O pessoal está na hora de acabar aquela obra ali. Mas vou dizer pra ti que eu chego na rádio sempre antes das sete. Eu chego quatro horas da manhã. É. E aí... O que foi? Não, nada. O senhor já está aqui nesse horário, por acaso? Não, não. Chego mais tarde. Eu chego aqui às quatro da manhã pra preparar o jornal. Então eu não pego o trânsito. Mas se não, tem bastante trânsito. Bastante trânsito. Mais alguma coisa por aí? É... Bom dia, Willis e Sérgio. Uma ótima terça-feira pra todos. Beijos. Grazi de Massarantuba. Opa. Valeu, Grazi. O que deu? O Diego está aqui também. Bom dia. Bom dia. A Franciele. Dois caminhões dos bombeiros acabaram de passar aqui na frente da Brimadec sentido barra. Estão sabendo que houve. Já vou dizer pra você aqui, ó. Já vou verificar. Sempre acompanhando vocês, hein. Muito bem. Já vamos atualizar aqui. O Billy lá em Corupá também. Bom dia. O melhor jornal de Santa Catarina. Valeu, Billy. Valeu, Billy. Aqui, ó. Vamos ver. Bombeiros de Jaraguá do Sul acionados. agora, a 55 segundos, incêndio residencial em uma casa no bairro Rio da Luz. Atenção, bombeiros agora deslocando para incêndio em residência no Rio da Luz. Rua JGS 489. Rua JGS 489. Incêndio nesse momento, bombeiros acionados. Ah, já trouxemos a informação em primeira mão. É isso. A notícia em cima do lance. É, já peguei aqui já, ó. É. Isso. É isso mesmo, incêndio confirmado pelos bombeiros. Incêndio em residência, bombeiro deslocando. Daqui a pouco eu trago mais informações aí sobre a situação. Me parece que é numa casa, numa residência, né? Eu trago mais informações daqui a pouco e depois do comercial vou falar sobre o Lázaro. Todas as informações sobre a captura. Não sai daí. Em junho, na Ravena Jeep, ofertas incríveis com maior estoque de Jeep zero quilômetro. O veículo mais vendido, mais seguro e tecnológico do mercado. A pronta entrega. Na compra varejo, Jeep Compass Limited Flex 2.0 2021 com descontos de até 30 mil reais. Para CNPJ ou produtor do Rural, Jeep Renegade Longitude Limited Flex 2021 com até 20 mil reais de desconto. Para PCD, Jeep Compass Turbo Diesel 2021 com descontos de até 42 mil reais. Apenas Jeep, na Valdemar Gruba 2021, Fone Wax 3376-5833. Senhor, você é queijo! Bob Esponja! Se liga da estúdio! É hora de você, servidor público, fazer acontecer. A Santinvest tem crédito consignado com as melhores taxas do mercado para você. Crédito rápido e fácil, com parcelas fixas debitadas direto em folha de pagamento. Faça uma simulação e conte com toda a experiência da Santinvest. Pioneira em crédito consignado em Santa Catarina. Baixe o app ou acesse santinvest.com.br. Estúdio Atualidade. Jornalismo pontual e de credibilidade. São sete horas mais quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove. As principais notícias você ouve aqui na Estúdio FM, nas YD 741. Atenção! Agora é hora de falar sobre ele. O criminoso mais procurado do Brasil, que agora já está possivelmente tomando uma sopinha de escargot no capeta, junto com o capeta, né? Já está no inferno. O Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa, que ontem acabou sendo pego pela polícia. Então, eu quero que vocês entendam definitivamente o que aconteceu. Lázaro estava vulnerável. Durante os últimos dias, Lázaro não tinha mais o apoio, não tinha mais a guarida dada por aquele fazendeiro, pelo Eumi, de setenta e quatro anos, que por sinal, já ajudava a família de Lázaro há algum tempo. Ele ficou vulnerável. Ele não tinha mais auxílio. Estava sozinho no mato. Perdido no mato sem cachorro. Claro que ele é mateiro. Para não ser capturado, Lázaro queimava os seus restos de roupas. Lázaro andava na água para os cães, farejadores da polícia, não verificarem o seu cheiro. Enfim, ele tinha suas técnicas. Porém, cada vez mais a polícia tem certeza que Lázaro tinha uma rede criminosa que o ajudava a escapar. Não era só aquele fazendeiro. Lázaro estava pronto para fugir para o Distrito Federal, onde um homem já estava o aguardando. Homem esse que já foi identificado e deve ser preso nas próximas horas. Mais de trezentos policiais, drones, helicópteros da polícia, cães farejadores. Foi até a casa da ex-sogra, onde estava sua ex-mulher e seu filho. Teria deixado trezentos reais para o filho e comunica... Não sei porque eu estou olhando para a câmera, não está ao vivo, né? Teria comunicado a mulher que fugiria para Brasília. Uma vizinha que pode ganhar cinquenta mil reais por ter dado informações ligou para a polícia e falou... Olha, Lázaro está aqui. A polícia de início não acreditou muito. Depois enviou viaturas e cercou Lázaro. A intenção era, naquele dia, ontem, o dia em que Lázaro foi preso, cumprir mandados de busca e apreensão contra a rede criminosa que estava o ajudando. Porém, graças à denúncia desta moradora, ele acabou sendo capturado mais cedo. Ele já estava interceptado. Mais cedo ou mais tarde, ele ia cair. A polícia fez um cerco. Cercou esse indivíduo. Ele gritava para a polícia. Se entrar, vai tomar tiro na cabeça. Quem vier, eu vou matar. A polícia não se amedrontou. Lázaro descarregou pelo menos dezesseis tiros contra os policiais. Esvaziou o carregador de uma pistola trezentos e oitenta. Ele ainda carregava junto dele um outro revólver calibre trinta e oito com seis munições que também foram deflagradas. Pelo menos mais de vinte tiros disparados por Lázaro. A polícia, por sua vez, disparou cento e vinte e cinco vezes. Dos cento e vinte e cinco tiros, trinta e oito, a princípio, atingiram Lázaro. Ele estava escondido atrás das árvores e a polícia picotou as árvores de bala. Lázaro foi encaminhado até o QG em girassol, de onde foi jogado para dentro de uma ambulância e levado a um hospital. Quando Lázaro chegou no QG, ele já estava morto. Vários tiros pelo corpo. Parecia uma peneira. Um tiro bem no lado da cabeça, que só aquele lá já teria resolvido o problema. Lázaro não está mais neste mundo para incomodar ninguém, mas Lázaro leva consigo muitos segredos. Quem estaria por trás de tudo isso? Cada vez mais a hipótese principal que a polícia acredita ser a verídica é que Lázaro seria um pistoleiro, seria um jagunço que estaria agindo através do pagamento de outros fazendeiros, matando desafetos, cobrando dívidas de agiotas e ainda tentando desvalorizar o valor das terras para que outros fazendeiros as comprassem. A história do lobo solitário que agia com o livro de São Cipriano cai por terra. O suposto macumbeiro não está mais neste mundo. Na grande realidade, Lázaro era um cão acuado que tinha auxílio de outras pessoas e por isso não foi pego antes. Quando o auxílio acabou, Lázaro padeceu e foi definitivamente cancelado. E aí eu vejo algumas pessoas que dizem, alguns idiotas que dizem, Lázaro só foi morto porque era negro, se fosse branco estaria preso. Olha, vocês têm que tomar remédio porque vocês devem ter algum tipo de retardo mental. Vocês devem ter retardo mental. Aliás, eu vi ontem pessoas falando que Lázaro não merecia isso, que era uma vítima da sociedade. Vocês também têm retardo mental. Vocês têm algum atraso, vocês têm um déficit de QI muito grande. Porque vocês conseguem pensar na vida de um marginal e não conseguem pensar na vida das famílias que ele destruiu. De tudo o que ele fez. De estuprar, de matar, de causar o pânico, de causar medo. Então vão defender na casa do capeta. Se vocês têm tanta pena, façam o seguinte. Vão vocês também para o inferno e vão lá assar churrasco junto com ele. Por favor. Por favor. Aliás, ontem a Globo, ontem era o dia do LGBTQIWYZ+, né? E a Globo tinha preparado um programa, Fátima Bernardes, um programa lindo com o Pablo Vittar. Não sei mais o quê. O quê? Todo aquele pessoal, né? Aí tiveram de ser interrompidos, claro, devido à cobertura do Lázaro, mas mesmo assim fizeram o programa. Aí teve uma moça no final. Ai, mais uma vez, somos calades. Não podemos falar, não sei o quê. Pois eu quero dizer o seguinte. Enquanto a Globo ficava falando sobre isso e a Record falava sobre o Lázaro, Pela primeira vez, a Record, prepare o grito, a Record passou a Globo nas sete principais capitais do país e bombou na audiência. Ah, rapaz. Então assim, ó. Cada vez mais, esse negócio de lacrolândia, meu amigo, não tá com nada. Tá com nada. Tá com nada. Ficaram em segundo lugar. A Record trazendo notícia que era o que o povo queria saber e a Globo lá com o Pablo cantando e não sei o quê. Então, como é que faz o Pablo Vittar, Sérgio Roberto? Você sabe qual que é o gritinho? Ah, não sei, não sei. E o quê? Bem igual. Bem igual, né? Muito bem. Um baita artista, né? Aliás, aquele Joaquim Teixeira que faz os meses. Ah, eu gosto. Ele colocou lá, como é que é, o dia 28 agora não vai ser mais o dia do, vai ser o dia de Lázaro. Aí um rapazinho desse LGBT, xingou ele. Eu recebi aqui, falou que ele tem que morrer com câncer no pênis. Eu vi, eu vi. 7 horas e 57 minutos, 7h57, as principais notícias policiais que nós vamos trazer são essas. Aqui na nossa região, mais aquela fuleiragem de sempre, né? Drogado, não sei o quê. É o de sempre, né? O padrão, o padrão. E é isso. E agora, quero trazer também uma outra informação que chega aqui. Ontem, infelizmente, três novas mortes por causa do Covid em Jaraguá. As vítimas são um homem de 59 anos e duas mulheres de 39 e 83 anos. Já são 360 óbitos pela doença. A resta é saber se eles foram vacinados, né? Se tomaram as duas doses, né? Tem tudo isso. Em Jaraguá do Sul já são 53 mil pessoas com a primeira dose e 15 mil já com as duas doses. 15.931. Contando Suzana Andrade, que já está nesta estatística. Aliás, a Suzana comprova que a vacina emagrece. Você veja aí que ela tomou e já perdeu pelo menos uns 10 quilos. Eu acho que a dor do amor emagrece. Ai, 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 hein? Suzana Andrade. Aliás, esse povo que separe, fica fazendo videozinho no TikTok. Não é o caso da Suzana, mas tem gente que faz isso. Não, tem gente que faz isso. Não é teu caso. Tu nem tem TikTok. Tô falando das outras pessoas. Tu tem TikTok, não? Não, eu não tenho TikTok. Então, pronto. Tô falando das outras pessoas. Mas tem gente que faz isso, entendeu? Tem gente que vai e fica lá mandando recadinha. Suzana, não. Suzana é... É tipo o programa da Ana Maria Braga. Suzana, é mais você. Né? Não é isso, Suzana? Olha, William. Isso. A Suzana não precisa de Louro José. A Suzana já tem carisma próprio. Né? Isso, gostou? Agora você gostou, né? Temos alguma coisa por aí, não? Vamos fechar aqui, então, com a participação dos nossos ouvintes. O Wessio... A Suzana me mandou tomar naquele lugar. Ô, louco. É, vou acionar a diretoria. O Wélcio da ANAP tomando um café aí. Ah, não. A ANAP Correia. Se quer tomar um café, é só chegar. Olha aí, ó. Eu passo lá e ele faz um griteiro lá na janela que parece que estão assaltando a ANAP. A Eliane, bom dia. Bom dia. A Eliane Taxissa. Bom, um abraço para todos os taxistas. Gostaria de saber se a vacina do Covid já saiu para os motoristas de aplicativos. Olha, acho que é precipita ou não? É. É, hoje não recebi o link. É que hoje deu problema na transmissão. Hoje deu pau na máquina. Congelou nossos transmissores. O que houve no Rio da Luz, dois caminhos de bombeiro passaram bem louco. Incêndio na rua JGS. Parece alguma coisa. Um audiozinho aqui. Bom dia, estúdio. Bom dia, William. Sérgio Roberto. Ouvinte. Isso aqui é o Xavier. Eu acho que a polícia tem que treinar mais, tá? 125 tiros acertar. Só 30 e poucos tiros. Nada. Tem que cobrar a bala da polícia ainda. Tem que melhorar esse tiro aí. Tem que melhorar a pontaria, né, Xavier? Não, o que acontece é o seguinte. Eu também fiquei me perguntando, né? Poxa, mas tanto tiro e só 38 acertou? É que eles estavam no meio da mata e o Lázaro estava escondido atrás das aves. Então a polícia atirou, né? Atirou pra acertar alguns. Atirou pra acertar alguns, né? O Maxwell tá dizendo que, mentira, que tá falando aí que a obra viaduto já tem três meses. As obras foram iniciadas no dia sete, né? Começaram recentemente, é verdade. Fim de semana está apenas no décimo sétimo dia de atividade. Muito bem, obrigado. Valeu, Maxwell, é isso aí. O Diego do São Luís também, bom dia, boa semana a todos. A Solange também, é, foi tarde esse Lázaro aí, né? Mas graças a Deus, direitos humanos para humanos direitos. Mas a Comissão dos Direitos Humanos da OAB já está pedindo investigação para verificar se não houve excesso policial. É, rapaz, é isso aí. Eu não sei se é verdade aquele, que tinha a notícia lá na Globo. Da Globo? É fake, né? Do Bolsonaro? É fake. Ah, eu sou, eu concordo com a sua opinião aí. Eu acho que ele tinha mais do que ter morrido mesmo, é o mínimo que a polícia podia ter feito. Crajado dele de bala mesmo, é isso aí. Mas vai prender esse cara, ele ia fugir da cadeia, ia conseguir talvez um benefício de um habeas corpus, não sei o quê. Já fugiu duas vezes, é, então assim, ó. E pra mim não faz falta, né? Pra mim não faz falta. E muitas participações aqui, né? Bom, bom, né? Não vai dar tempo de a gente atender todo mundo, porque a dona Suzana já está aí. E eu e Sérgio Roberto estamos embarcando no avião para a Edilândia. Edilândia? Vamos no velório do Lázaro. Ah, tá, vai lá. Já falei com o pessoal da Floriza, encomendei um buquê de flores. Aliás, como aquelas flores que chegaram são suas, Suzana, não? Eu vi que chegaram umas flores aí. Quem morreu. É, uma coroa ali, não é sua não? Então tá, tá chegando Suzana Andrade, aliás, Suzana, né? Se Suzana fosse um arranjo de flores, seria uma coroa, né? Seria uma coroa, mais uma coroa ainda com... Complicância, né? Ah, mais uma... Não basta esse frio. Mas seria uma coroa, uma coroa daquelas chiques, Suzana Andrade. Não é aquela que tem três crisântimos só. Você é uma coroa de orquídeas. Hã? É? Sérgio, me defenda, você é meu conterrâneo, por gentileza. Uma coroa de antúrios. Muito bem, Suzana Andrade até o meio-dia de fazer companhia no Estúdio Play, amanhã mais animado do rádio, brincadeiras à parte. A maior simpatia, a voz feminina mais simpática do rádio brasileiro está chegando pra vocês. Não, do rádio brasileiro. Você sabe que você é muito boa no que você faz, Suzana Andrade. O seu problema é de relacionamento com as pessoas. Olha isso. É porque fora do ar, você é irmã tomar naquele lugar. Tchau. Termina aqui mais uma edição do Estúdio Atualidades. Oferecimento Ravena Jeep. Sua concessionária Jeep para Jaraguá do Sul e região. Agora é Ravena Jeep. Tchau. Tchau.